Salve, salve família! Beleza? Rapaziada, no vídeo de hoje Vou mostrar a vocês aqui, ó Um pouco do esquenta, do golinha E do azulão Aí família, quem gostar desse vídeo, deixa aqui like, comenta, compartilha Se inscreve no canal e ative o sininho Coloquei aqui pra fora, ó Dá um boizinho de sol O azulãozinho eu coloquei naquele rodãozinho ali, ó O passadinho tá cantando muito, família Pensa no azulão fogoso E aqui tá o golinho Aí aqui tá o golinho Isso aqui gosta de cantar, viu Tava pegando sozinho aqui, mas já passou Já é seis e meia Mas ele é assim, família, ó Puxou pra fora, o passadinho tá pronto E aqui tá o azulãozinho Coloquei ele aqui, ó Nesse voadorzão Pra ele poder voar Aqui tem um beta de voador Olha os gritos, passarinho Esse par daqui é diferente, ó Já tomou o boizinho de sol dele Agora tá só cantando aqui, ó Aí coloquei ele em outro aqui, família, ó Nesse voadorzinho, ficou melhor pra ele Até ontem coloquei umas travinhas nas portas Que não tinha Era a porta de mola Ficou bacana Aí tá aquela disputa, ó Ele e o goladinho Esse golinho aqui, família, é muito bom Esse golinho aqui é da minha esposa Ficou bacana Aí o solzinho pegou ali de novo Aí isso aqui, família, só esquenta Nos passarinhos, banho de sol O manejo diário que eu faço Principalmente com esse azulãozinho aqui, ó Tá no manejo do dia Aí, ó Daí ó, daí ó, limpinha Água limpa Estruzada, mistura de semente Essa alimentação do meu golinho E tá bonito de pena, viu E o azulão, família, tá escutando ali Cantando, ó Aí aqui o bicho canta mesmo Ó esse grito passarinho Quem gosta de cantar ele Quem gosta de cantar ele Genética do amigo Leandro Genética do amigo Leandro Bora gozar com ele Vai Que descer, família Azul não tem jeito não Quem é bagunceiro Quem é bagunceiro é ele Na última vez que eu gravei o passarinho aqui, ó Tinha um nido de golinho aqui, ó Mas já voou, já Foi no tempo que eu filmei Tanto esse azulão aqui Quanto o bigodinho Que tava aqui em cima E o azulãozinho tá aqui embaixo ainda Agora o frio hoje tá grande Parece um novento frio Não tá pra ali Então é isso aí, família Isso aqui é um vídeo só pra mostrar pra vocês Um pouco dos passarinhos cantando Um pouco do esquento dos passarinhos Porque esse fogo é muito assim, ó Quando eu botei pra fora Parece que o golinho viu um solto Vou comentar Isso aqui é uma vez que eu faço, ó Poder foguer os passarinhos Então, família Quem gostou Deixa aquele like Comenta, compartilha Se inscreve no canal E não se nenhum Valeu